Olá pessoal, como vocês estão? Nós estamos aqui agora continuando os nossos pontos básicos para o nosso curso de amigurumi. Hoje a gente vai aprender o ponto alto, que é o ponto básico também do crochê, tá? Então, nós vamos continuar com a basezinha, tá? Nossa, comum, né? Vocês talvez estão vendo em dias diferentes, mas eu tô gravando aqui no mesmo dia todos os pontos, né? Mas fazendo separadinho pra vocês poderem entender, tá bom? Então, a gente vai aprender aqui na mesma basezinha e aí vocês conseguem ver também a diferença de ponto baixo, ponto médio e baixo e hoje o ponto alto, ok? Vamos lá! Então, pessoal, estamos aqui, ó, com a nossa basezinha. Lembra que a gente fez os nossos pontos médios altos, né? Iniciamos com ponto baixo, toda a nossa basezinha e nossos pontos médios altos. Hoje a gente vai aprender o ponto alto, que é o ponto básico também do crochê. E no amigurumi a gente usa algumas vezes, né? Mas é importante aprender também. Então, como que inicia o ponto alto? Bem parecido com o médio, mas inicia também com uma laçadinha na agulha, se tá ela presa no ponto, dá uma laçadinha, vamos colocar aqui no primeiro ponto aqui o seguinte, puxa a linha, vai ficar os três pontinhos. E aí, o que que a gente vai fazer? Tirar todos? Não! Ponto alto a gente tira dois primeiro, deixa dois, dá outra laçada e tira de novo. Vamos fazer novamente, ó. Tá com a agulha presinha aqui no ponto, dá uma laçada, vamos pegar no próximo ponto, puxa a linha novamente, fica os três pontinhos, os três agolinhas. Dá uma laçada, tira duas argolinhas, puxa, fica duas. Outra laçada, tira as duas e terminou o ponto. Novamente, uma laçada, coloca no ponto, puxa novamente a agulha pra ficar as três argolinhas. Uma laçadinha, tira dois, outra laçadinha, tira dois. Agora, eu vou mostrar, ó, a diferença. Lembra que eu mostrei pra vocês o ponto baixo, ó? O ponto baixo aqui, ele tá bem baixinho mesmo, né, o próprio nó. O médio ponto, ele já tá um pouquinho maior. E o ponto alto, ó, bem maior. Aí, a gente vê a diferença deles três. Esses são os pontos que, praticamente, a gente usa bastante no amigurumi. O ponto baixo é o que mais usamos, praticamente, em toda peça de amigurumi. Mas esses são os básicos, e no decorrer aí que a gente for aprendendo, a gente vai introduzindo outros pontos pra vocês, ok? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Deixa lá o likezinho que vocês gostaram. Se não estão inscritos ainda no canal, se inscreva. Compartilhe com os outros grupos de amigurumi, com os grupos de crochê que vocês gostam. E fale da gente, tá? Então, até uma próxima. Beijinhos, tchau, tchau.